Dona-se-de-a-orte-yo, ai-ai-ai-ai-vô-i É-es-ri-ondra-fê-clare-i-ai-ai Mas pera, pera... Mas o que é que estás a fazer? Vou dançar Kizomba Kizomba? Isso não é Kizomba! Não é Kizomba? Como é que é Kizomba? É Kizomba... Hum! 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 Ok? Kizomba Fitness A capela Mas posso mostrar como é que você dança Kizomba sério? Hum! Tu? Ah! Hum! Kizomba Fitness trabalha no corpo todo, ok? E isso também é para o programa todo, a sério Posso? Posso? Ok!